Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, olha o Nilson Araújo chegando com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 14 de janeiro de 2020. Hoje é uma data especial porque o meu pequeno Nicolas está completando hoje 3 aninhos e 4 meses, dia 14, eita coisa boa, maravilha. Olha, a semana começou aí com muito trabalho, ontem vocês perceberam, foi um dia bastante tumultuado, a nossa edição ontem até foi à tarde, com aquela greve não, mas uma paralisação da empresa por falta de pagamento, uma empresa de papelão aqui no Jardim São Francisco, nós estamos acompanhando esse caso, fora também as enchentes, os alagamentos em virtude da chuva forte que caiu no domingo. Mas hoje estamos aqui já pela manhã para levar informação e prestação de serviço para você, nosso amigo internauta que acompanha o portal SB Notícias, que acompanha também aí o nosso canal no YouTube, vai se inscrevendo inclusive, né, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias, tá bom gente? Tem um WhatsApp também, o WhatsApp onde você interage aqui junto comigo é o 997-82-4426 e agradecer por demais o carinho enorme, eu não canso de agradecer porque é uma forma de gratidão a você que acompanha o trabalho aqui de toda a equipe, não sou eu, é a equipe da Rádio Brasil, é pelas reportagens que nós fazemos pela manhã através do rádio no AM690 e também aqui pela TV SB Notícias no nosso jornal, tá? Agradecer demais o pessoal que para, fala, olha eu acompanho vocês lá, a gente se surpreende, viu? Isso é muito bom, mostra que o pessoal está atento, está ligadinho aí nas notícias e mais do que nunca eu volto a falar para vocês que não sou eu o repórter, né? É você que está aí no seu bairro, na sua rua, na sua casa, na sua comunidade, na sua cidade, né? Que indica, sugere aí as reportagens. Muitos casos que chegam aqui para a gente, às vezes nós nem fazemos reportagem, mas procuramos atender aí nos bastidores, atendendo o nosso povo. Porque se a gente fosse colocar todas as reportagens que chegam aqui para a gente, falar para você, a gente acho que faria um programa aí de 12 horas, mas isso é a sua confiança, né? A confiança que você tem aqui com a nossa equipe de reportagem, com a equipe de jornalismo, tanto da Rádio Brasil como também da TV SB Notícias. Eu não poderia deixar de começar o programa de hoje fazendo esses agradecimentos. É uma forma de reconhecimento a você também, que é o nosso seguidor, tá bom? Obrigado. Se o nosso canal é sucesso já, hoje aqui na nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, no Brasil, no mundo inteiro, é graças a você que sempre está nos seguindo aí, tá bom? Tá certo? E vamos que vamos. Vamos lá com... É, prestação de serviço. Hoje eu... Não é que hoje eu levantei cedo, mas eu levanto cedo todos os dias. E é bom demais levantar já pela manhã. O dia rende, né? O dia rende. E eu fui lá cedinho, na UBS do Jardim São Fernando. Eu fui contatado ontem por um munícipe, no final do ano, houve um problema lá no atendimento, o pessoal entrou de recesso, aí na sexta-feira voltou o atendimento, uma confusão toda. Teve gente que foi lá, não conseguiu ser atendido, teve gente que precisava de uma receita nova para pegar o medicamento controlado, teve paciente que estava com os exames em mãos e não conseguiu passar pelo médico para passar, né? Para mostrar o resultado dos exames. Fora as consultas também, né? É o novo sistema que foi implantado em unidades básicas, nos postinhos de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, que não deixou muita gente feliz não, viu? E a gente, eu fui lá hoje pela manhã para acompanhar o atendimento dos pacientes e veja só o desabafo do nosso povo, da nossa gente, que tem voz aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, põe no ar aí, ó. Povo falando. O pessoal que veio seis horas da manhã para poder ser atendido às sete, não tinha médico, não teve atendimento por causa de uma reunião generalista de última hora. Como assim de última hora, entendeu? As pessoas, é besta? Qual o nome da senhora, hein? Ricarda. Dona Ricarda? É. Ô, dona Ricarda, a senhora não conseguiu ser atendida? Não, só para mostrar o exame. Só para mostrar o exame não conseguiu ser atendida? Não. E o que que eles disseram lá para vocês? O que que eles falaram? Não tem vaga hoje mais. Só sexta-feira ou a semana que vem. Ou segunda ou terça. Peguei a senha e chamou agora. Já que a Flávia acabou faz tempo, no 22. Isso lá e avisaram. Gente, quem tem a fila tal número, tal número, já acabou, encerrou. Vem amanhã. Porque a médica só atende até certo tanto. Não, a gente fica esperando, esperando, chega agora. Que número que a senhora pegou da senha? Cento e trinta e dois. Cento e trinta e dois. Ainda vem de atender agora. Ela chegou, simplesmente, você devolveu a senha? Fala, não, não tem mais. Então avisar-se para o povo ficar esperando. Mas tem pessoas que não passam da hora de comer, pessoas que têm diabetes, que têm a hora certa de comer, mulheres com criança, que deixam criança em casa. Então tudo isso tem aqui. Então a gente tem que procurar corrigir isso aí e fazer uma melhoria. Vamos correr atrás, sim, porque é um direito nosso e a gente paga para isso. Então acho que tem o mínimo de qualidade. É, não é fácil, hein? População sofre com o sistema de saúde, sistema único de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, senhorinha ali, a dona Ricarda, né? 84 anos, teve de enfrentar a fila, né? Pegou a senha. Porque como que é feito? A pessoa chega lá, o atendimento é distribuído, uma senha é para que seja feito o atendimento. Aí tem lá 100 pessoas. Distribui-se essas 100 senhas. E aí, pessoal, os pacientes passam pela triagem ali, pela avaliação, pelo acolhimento da enfermagem para avaliar caso a caso. E aí, o que acontece nessa triagem de 100 pessoas? Nem todo mundo consegue passar, porque tem-se um limite, né? De pessoas que vão ser atendidas naquele dia. Olha, hoje você não vai poder, não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Então você volta amanhã? Quer dizer, a pessoa foi lá, né? Chegou cedo. Às vezes vai até de jejum. Vai sem tomar café. Não é verdade? Vai lá. Deixa o trabalho. Olha, é uma... Falar para você é um descaso total, infelizmente. E a gente mostrou aqui hoje para você o sistema lá do postinho do Jardim São Fernando que precisa mudar. O povo precisa de atendimento. E a gente luta tanto, né? A gente, quando eu falo a gente, somos nós. É o povo barbarensse, é o país, é o Brasil que luta por um atendimento digno na rede pública de saúde. Não adianta. Não adianta você inaugurar um hospital, inaugurar postos de saúde para todo lado, né? Até Santa Bárbara do Oeste foram inauguradas aí umas centenas de UBS. Mas eu fico pensando, tem profissional, tem médico para atender o nosso povo? Não tem, não tem. Não adianta ter um prédio bonito e não ter gente, não ter pessoal para atender lá os munícipes. É, precisa de mais gente. E aí o que acontece é isso. O resultado final disso é tudo, né? Tem-se aí as UBS e não consegue dar atendimento a todos que vão lá em busca de consulta, em busca de levar o resultado de um exame, né? Troca de receita, porque toma remédio controlado. Aí é dor de cabeça para o povo. O pessoal aí da Secretaria precisa rever essa situação. Eu estou até calmo hoje, para não falar que o Nilson Araújo anda estressado com a situação, para não falar que eu sou bravo. Eu sou tão bonzinho, né? A pessoa... Eu sou desse jeito. Mas estamos aqui para defender o povo, né? Acho que o político, você que está aí no poder, você tem que pegar a fila, né? Você tem que ir lá enfrentar uma fila dessa para saber o que o povo está passando, o que o povo passa. É fácil. É fácil você falar, olha que fizemos isso, que fizemos aquilo, estamos fazendo e fazendo e fazendo, mas fazendo o quê se a gente não vê resultado nenhum? Vários pontos da cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste registraram alagamento no domingo. A chuva caiu, olha... Em todos os... Em vários pontos aqui da cidade houve transtorno. Além da preocupação também de casas, de estabelecimentos que a água invadiu. Olha, foi registrado, inclusive, pelos internautas que enviaram para a gente. Essa situação que você vê aí é uma situação lá da estrada do Barreirinho, né? O proprietário de uma empresa lá no Jardim Santa Alice foi um dos afetados no domingo. Ele informou que a empresa dele foi inundada. Aí, apesar das tentativas de falar com autoridades, não conseguiu. O bairro está sendo pavimentado, todo mundo já sabe, só que, segundo os moradores, a empresa que executa, né? Está fazendo o serviço, quebrou as guias que você vê aí, as guias aí, ó. E jogou os entúrios na frente do rio. E, com isso, tapou a passagem da água e inundou tudo. Eles colocaram uma máquina, inclusive, a empresa que está fazendo o serviço, colocaram uma máquina ali, ó, está vendo? É no meio da via e deixou essa máquina parada. Isso já faz cinco dias, né? Agora, é uma situação, né? Você vê aí, ó, o monte de entulhos, tem que remover aquilo, porque, você veja bem, chove, né? Faz sol, faz sol, chove, que aí fica água acumulada ali, ocorre o risco, né? De animais peçonhentos também, do Aedes aegypti. Então, a empresa tem que fazer a remoção desse entulho ali no Santa Alice, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Está certo, minha gente? Muito bem. Olha, você vai interagindo aqui junto comigo através do nosso WhatsApp. Manda a sua reportagem aqui para a gente. Fica à vontade, está bom? Olha, início de ano, vem aí, volta às aulas, compra de material escolar, tem os impostos, né? Que não são poucos, são altos, por sinal. E ontem, na cidade americana, é um exemplo que tem que ser copiado e visto aqui por Santa Bárbara do Oeste. Porque, enquanto os impostos, principalmente com o IPTU, aumenta aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, veja só o exemplo de americana. O mutirão começou a partir de ontem, desde ontem já, pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano sobre a questão da isenção do IPTU. Olha que notícia boa. É com os moradores lá do condomínio Vida Nova 1. A unidade construída é classificada como Habitação de Interesse Social e amparada pela isenção do imposto. O principal objetivo da ação é orientar a população local e facilitar o trâmite para a isenção do imposto, que é do IPTU. Lá, eles têm um projeto como esse, que é da Minha Casa Minha Vida, lá do Vida Nova 1, do condomínio. E aqui em Santa Bárbara, você vê aí a prefeitura com muita dívida, a gente sabe disso. O município de Santa Bárbara do Oeste está atolado na dívida. Eu quero só ver como é que vai ficar esse ano aí. Isso aí e outra. é a situação dos impostos. Tanto no imposto predial, que é o imposto do IPTU, que aumentou muito, principalmente para quem tem terrenos por aí, e também da situação aí da nossa saúde, que a gente mostrou aqui hoje no Jornal da TV SB Notícias. Márcia Regina, um abraço para você, Márcia. Maria Madalena. Ô, Maria Madalena Rocha, um abraço também para você. A Maria Tempesta, a Leonilda Jesuíno da Silva, ela lá do Vista Alegre, a quem mais? A Rosilene Adão, o Marcos, Gisele, ô, Gisele, a Gisele, a Gisele está falando aqui, ajudem a mãe com uma bebê de cinco meses, que está sofrendo bastante. É um caso aqui que a gente já está a par da situação, a nossa equipe já está a par da situação, estou por dentro desse assunto. A bebezinha que caiu e está fazendo o tratamento, a bebezinha de quatro meses, esse caso que a gente está vendo a situação. O Paulinho também, o Paulinho Pequenos Brilhantes, dizem, ah, o grande Paulinho, é, pois é, é verdade, ele diz aqui, é toda a cidade, vamos mudar Santa Bárbara, é, eu pensei que você ia falar, vamos mudar, disse, não, aqui é a cidade boa, viu, Paulinho? Mas eu entendi o que você falou, vamos mudar Santa Bárbara para melhor, não é? Na verdade, então está aí. Carina Dune, é, a Carina também, é, a Sônia Andrade, é, olha aí, então está aí. Ô, Carina, eu falei com a, com a Dani, né? É a Dani, a Dani, sobre o caso dessa bebezinha, a gente está verificando, a gente, né, já entrei em contato, falei pessoalmente sobre o caso dela, esperamos que a Secretaria de Saúde, é, ampare aí a família e dê toda a assistência, viu, é, sobre o caso de uma bebezinha que nós não levamos no ar esse fato, mas eu já, eu fui muito procurado, é uma bebezinha que caiu, é, foi no sábado esse episódio, ela caiu e, e bateu a cabeça, e teve que fazer exames, né, só que uma burocracia, né, para, para se fazer os exames, é falar para você, é, a gente paga imposto, imposto, em cima de imposto que eu disse, e para o atendimento na saúde, infelizmente, quando a gente mais precisa, é claro que a gente torce para que, a gente nunca precise, né, mas quando a gente mais precisa, aí a saúde, e não é só aqui não, viu, é, todo, todo o Brasil, todo o Estado, a saúde, é por isso que eu falo, a gente tem que, os nossos governantes, eu não sou o dono da verdade, gente, não pode ser alguma, mas, é lutar, por mais leitos de UTI, Santa Bárbara do Oeste, oito leitos, é, por uma cidade que tem 200 mil habitantes, oito leitos, tem que, olha, é pouco, é pouco, e outra, mais profissionais, mais médicos, cadê aquele programa do governo lá, do federal, programa mais médicos, mandar os médicos embora lá, e aí o povo fica sem atendimento, é lamentável, bom, mas, tem uma reportagem, manda para mim, manda para mim, que a gente vai poder, né, vai, é, a gente faz o possível para te ajudar, tá, e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, um forte abraço, e até amanhã, meu povo, valeu! Música 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 Música